Música Bem vindos a mais do Chopra do Presto No programa de hoje eu trouxe o Flash do Mark Waid Aproveitar que a Panini vai lançar a saga do Flash Se quando o vídeo for ao ar talvez já tenha sido lançado Ou está praticamente prestes a lançar Eu trouxe a versão encadernada da fase do Mark Waid em inglês O Mark Waid ele começa a fazer, a escrever as histórias Na edição 62, que é o que a gente já tem aqui Da 62 e 68, o Flash anual 4 e 5, o Flash especial número 1 Nas primeiras edições acho que vai ter um Flash especial E os primeiros números dessa mensal na revista que a Panini vai lançar É uma fase bem grande que vem sendo pedida há muito tempo E que finalmente foi publicada Então vai começar a ser publicada Para ter mais novidades Mais desenvolvimento sobre o personagem, sobre o Flash Eu e o Rafael a gente fez uma live E depois tem o Fortaleza Quântica Falando sobre esses vários Flash As várias adaptações Vários personagens que tem esse manto do homem mais rápido do mundo Na DC Então dá uma olhada Procura no Spotify, no Courage Agregadores de áudio e tal Vocês vão curtir Mas o vídeo não está acabando Na verdade está só começando Queria comentar um pouco mais sobre esse Flash Essa primeira edição Ela tem uma característica bem interessante No sentido que Só para uma breve história Quem assiste seriados ou conhece Começou a ler quadrinhos agora nos anos 2010 Vai lembrar do Flash Barry Allen É o Flash da Warner É o Flash lá do Ezra Miller Do Snyderverso Mas Esse na verdade é o segundo Flash O primeiro seria o Joel Ciclone Que foi batizado aqui Lá dos anos 40 Da Terra 2 Quando o Flash é refeito Nos anos 56 E aí eles se encontram no primeiro evento de multiverso E o Barry Allen Ele foi bastante importante nessa retomada do universo DC Nessa mudança do universo Dos quadrinhos de super-heróis estadunidenses Sim, bem específico Na chamada Era de Prata Onde As maravilhas Da Era de Ouro Onde todo mundo podia ter super-poderes diferentes Mas sem grandes explicações Começa a ter Essa pegada científica A ciência explicando os poderes E aí a gente tem o Flash Acho que o principal deles Pelo menos nesse início em 56 A gente tem a própria Marvel nos anos 60 Que vem nessa pegada da explicação A gente está na Era Atômica A gente está na Era da Ciência Então isso tem que ser explicado Bem, X-Men Homem-Aranha Os... O Quarteto Fantástico Todos precisam ter os seus poderes explicados Com pés na realidade Mesmo que essa realidade seja completamente fictícia Ela não é, né? Ela é menos fantasiosa Ou é uma ciência fantástica Que a gente tem nesse momento Durante, entre 56 e 85 O Barry Allen É o principal Flash Ele é o Flash O J. West J. Garrick Que é o Joel Ciclone O Flash da década de 50 Da década de 40 e 50 Ele aparece como um cara De uma realidade paralela Que o Barry lia quadrinhos sobre ele E o Woody West É o Kid Flash Criado em 59 Também pelos mesmos criadores do Barry Em 59 Bem, 85 Foi um momento de grande mudança Se a gente for ver nessas eras Dos quadrinhos dos Estados Unidos Essa... Os anos 80 Existe uma transição Do que a gente tem Da Era de Prato Embora isso já... Essa transição é um... É um processo bem longo Não dá pra demarcar tão precisamente Quanto essa mudança da... De ouro Pra de... Pra de prata Que também tem... Uma mudança Mas... Da prata pra bronze Os anos... Final dos anos 70 Início dos anos 80 Existe essa... Essa transição Ou pode até Falar que toda essa era Toda essa transição Foi a Era de Bronze Bem, o que acontece? 85 tem a crise Nas infinitas terras E o Flash Ele morre Spoiler Pra... Como final Foi um dos personagens principais Que morreu nessa saga E isso dá uma mudança completa No status quo Da editora Né? Que acaba com as terras paralelas E junta todas numa só E no Flash Com a morte do... Do Barry Allen O Woody West Que era o Kid Flash Até o momento Primeiro com uma roupa vermelha Depois com uma roupa amarela Ele começa A ter... A... Esse peso De carregar o manto Ele É a próxima geração E como que ele vai Trazer Como que ele vai Manter Esse cargo Esse peso De ser o Flash No mundo Bem De 85 Até 90 91 O Woody West Ele é um personagem Muito melancólico A sombra Do Barry Allen Né? Com medo Que ele nunca Estava fazendo o necessário Então é muito dramática As histórias Esses 60 primeiros números A gente tem várias Várias coisas acontecendo Né? Tem o retorno Da Iris West Tem... Que tinha sido dada Como morta Mas estava no futuro Tem o Barry Allen Fazendo aparições Né? De vez em quando Vindo De outros momentos Do tempo Mas O grande ponto De virada É justamente A entrada Do Mark Waid Até Até então A revista Ia ser cancelada Mas é o Mark Waid Que salva Dando um novo Direcionamento Pro Wally West Dando identidade Pro Wally Ele agora não é mais O cara que sofre Por ser Inferior Ao seu mestre Que é o Barry Mas ele começa A ter sua própria Identidade E a identidade Principal do Flash Né? A... O tema Principal de desenvolvimento Do Wally West É a família Ele vai ter filhos Depois Com o desenvolvimento Tem o casamento dele Com a Linda Tem Toda uma Uma miria de enorme De personagens Flash Que vão aparecer Personagens velocistas Que vão aparecer Pra ser Fazer parte Dos Do elenco de apoio Do personagem E Bem Eu sou suspeito Eu gosto muito Desse Flash Pra mim Ele é o Flash definitivo Gosto do Do Barry Mais ou menos O Barry Inclusive Do seriado Ele é muito mais Parecido com o Wally West A questão de Personalização O Flash Do filme Do Zack Snyder Ele tem Ele é muito mais Parecido com o Impulso Então O Barry Allen Mesmo Ele não é Uma pessoa Muito Ele é mais Ele tem Desenvolvimento Na questão da ciência Mas As personalidades dele Pra mim Ela sempre foi mais Com menos Identidade Ele é muito Padrão Muito parecido Com o Hal Jordan E com outros personagens Da Era de Prata Enfim O Mark Waid Quando ele chega Ele revoluciona o personagem E Faz com que o personagem Tenha uma sobrevida De vários e vários números Ele chega em Noventa Noventa e um Noventa e dois Na Nasci Flash 62 E o Flash Vai ter Mais Acho que ele Não lembro se ele Chega até Número 300 e tal Bem, ele vai Atravessar até 2005 Quando o Jeff Jones Vai trazer o Barry Allen De volta Mas Durante 15 anos O Wally West Ele é o personagem Ele é o Flash Principal Tanto é que ele Acaba aparecendo Em várias adaptações Animação e tal Essa fase Essas primeiras histórias O que a gente tem É um primeiro arco Acho que foram Três ou quatro números Do Wally Ele relembrando A origem dele Então A origem dele Sendo recontada Legal A forma como Ela é recontada Ela não é Vai mostrar Os primeiros A transformação Os primeiros Ações que ele tem Junto com o Barry Não fica tão Melodramático Assim Ou Simplesmente Um Um conto de origem Como um conto de origem Não É um desenvolvimento interessante É uma história Interessante Que a gente vê aqui Depois Tem Começa as histórias One shot Né? Histórias fechadas Tipo Flash Contra O Flash tá passeando Junto com a Linda De Fazendo um cruzeiro E aí chega o Aquaman E na verdade É uma mulher Que tá dominando A mente De vários peixes E do Aquaman Já fazendo essa piada Ela tá em busca De um De um grande tesouro E é uma história Pequenininha Mas bem Bem legal Que eu achei bem interessante Tem uma história Do retorno Do Abra Cadabra Ou na verdade Eu falo Abra Cadabra Mas na verdade É só Cadabra Que ele tinha Sido supostamente morto Né? Ele supostamente Tinha morrido Em edições passadas Aqui ele retorna E o próprio Cadabra Que é um cara Hiper tecnológico Que vem do futuro E faz as pessoas Acreditar que existe magia Ele começa a acreditar Que ele é um mago Também Porque ele venceu a morte E aqui nessa história É legal Que o Flash acaba Trazendo esse elemento Científico Né? Mesmo que seja Essa pseudociência Falando pro Cadabra Não cara Você não ressuscitou Você simplesmente Quando ocorreu lá Que você quase morreu Você Os circuitos De teletransporte Deve ter tirado você De fase por um tempo E é por isso Você achou que fosse um espírito Tem uma história Né? Essas Os anuais Nesse início dos anos 90 Ele servia pra contar Grandes sagas Anual do Flash Anual do Superman Anual da Mulher Maravilha Anual do Batman De cada personagem juntos Formava Um arco de histórias O arco do Flash A história do Flash Anual número 92 É o retorno Do Eclipse Que é aquele Demônio Que Tá contido numa pedra E que Manipula as pessoas A gente se alimenta Da raiva Do ódio E tal Da inveja Que aqui tem Vários personagens É uma história Mais engraçada Porque a patinadora Dourada Acho que esse é o nome dela Ela junta um pessoal De quinta categoria Tem o Boomerang Tem o Trickster E esse outro Snow Alguma coisa Ele junta eles Pra roubar um diamante Mas é só uma Ela fica manipulando eles De um lado pro outro É a história mais fraquinha Na verdade Ela é muito grande Pelo que Pelo que precisa ter E o outro anual Que tem nesse encadernado Que eu tenho aqui É o anual De 91 E o anual de 91 É mais interessante A gente tem Do Armageddon 2001 Uma saga Que não deu muito certo Na época Que foi lançada Mas ela mostra O Tempos Nesse caso Ele vai encontrar Com o Flash E vai mostrar O futuro O futuro possível De ele encontrando Com uma mulher Que Tá envolvida com a máfia O Wally Ele ajuda essa mulher Mas eles tem que sair Se esconder Pra proteção A testemunha E ele acaba Tendo um filho Essa história Vai mostrar justamente Quando o filho dele Começa a ter superpoderes E a identidade Essa identidade secreta Que o casal Estava tendo É revelada É legal Achei bem interessante Como foi Apresentado isso E é justamente Essa apresentação Do Wally West Sendo muito importante Pra família Ele é Ele consegue até Abandonar o manto De super-herói Pra cuidar Da sua própria família Então enfim São elementos Que a gente encontra aqui Eu não sei Quais são as histórias Que a Se a Polini Vai pular alguma coisa Por exemplo Esse Flash especial De 50 anos Eu acho que vai ser pulado Mas é a primeira A primeira revista Que o Que o O Mark Waid Vai trabalhar com o Flash É uma história Comemorativa Como eu disse São três artistas Quatro artistas Convidados Pra contar histórias Sobre os Flashes De quatro tempos Da Segunda Guerra Mundial Dos anos 60 e 70 Que é o Barry Da história atual Que seria o Wally West E um Flash do futuro Todos eles Acabam enfrentando Um Esmaga-Átomo Um carinha que chama Esmaga-Átomo Um vilão Que chama Esmaga-Átomo Que não tem nada a ver Com o herói Que tem esse mesmo nome Os Flashes Eles sempre Acabam levando A pior E depois eles Levam a melhor E o Mark Waid Vai contar a história Que amarra tudo Que é justamente De um personagem Que ele cria Um Flash do futuro Que vai enfrentar Esse mesmo vilão Já Séculos Mais pra Mais pra frente Só que É um pedacinho De história São pouquíssimas páginas Elas não são tão Compreensíveis Se você não ler A história Por completo Então não sei Que a Panini Vai publicar Mas As edições Mensais Nessas 62 e 68 Elas vão estar Nos encadernados Da saga do Flash E os anuais Também acredito que sim Enfim Esse foi o Flash Do Mark Waid Espero que tenham gostado O vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chopeado Para o Facebook Me sigam no Instagram No arroba o preço gaudio Onde falo sobre filmes e séries Tem também o link da Amos Qualquer compra O link da Amos Ajuda muito o canal A sempre trazer coisas novas Tem o Fortaleza Quântica Como eu já disse Que a gente conversa Sobre filmes, séries, quadrinhos Tem várias recomendações Então procure o Spotify O Courage São episódios De certa forma temporais Sempre tem alguma coisa Que a gente sugere Para vocês lerem Jogarem Assistirem Então procurem lá Já tem 62 episódios O episódio do Flash É o 62 E lá vocês vão descobrir Um pouco mais Sobre a história do personagem É isso Comentem se vocês gostam Do Wally Não gostam Que Flash vocês gostam E a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E aí E aí E aí